Hora de saber como está a saúde do rei do futebol brasileiro, Pelé. O Michael Mendes conversa com a gente agora ao vivo da porta do Hospital Albert Einstein em São Paulo. O que se sabe? Qual o último boletim médico? Como está o Pelé? Michael. Olá Adriana, olá Tiago, olá a todos. Então, a princípio está bem, porque desde o dia 17 de setembro não sai um boletim oficial aqui do Hospital Albert Einstein na zona sul de São Paulo, relatando o estado de saúde do rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. A última postagem feita na internet pela filha do rei Pelé, pela Kelly do Nascimento, foi a 14 horas, foi o Pelé assistindo o jogo da seleção feminina de futebol em que o Brasil, no amistoso contra a Argentina, goleou, venceu o Bonito por 4 a 1 e tem a imagem do Pelé sentado na cama na unidade de terapia semi-intensiva, olhando para a televisão e a imagem da televisão é da jogadora Marta, que inclusive abriu o placar nesse amistoso com um lindo gol de falta. Os outros gols da seleção foram da Querolim, da Yasmin e também da Debinha. Agora, o rei Pelé continua aqui internado no Hospital Albert Einstein, depois que ele passou por uma cirurgia para retirada de um tumor na região do cólon. Ele se internou no dia 31 de agosto e no dia 4 de setembro ele passou por essa cirurgia, depois ele acabou voltando para casa e teve uma piora no quadro de saúde. Ele apresentou inchaço abdominal, dor abdominal e também muita sonolência. Ele voltou aqui a pedido dos médicos para o hospital, permanece internado. O último vídeo também postado pelas redes sociais pela filha do rei Pelé foi ele fazendo uma fisioterapia respiratória e depois aparece uma outra imagem, ele dando um soco no ar, dizendo que vai passar por essa fase de transição aqui no hospital. A gente fica na expectativa da divulgação de um boletim médico aqui do Hospital Albert Einstein, mas por enquanto quem está colocando o estado de saúde dele, informando para os fãs, informando para a população mundial, que está apreensiva para saber como está o rei Pelé, é a filha dele que está usando a rede social. Por enquanto, a última postagem foi a do jogo da seleção brasileira. Adriano e Thiago.